E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Você vai perder, porque a diferença entre eu e você é grito de torcida quando eu tô na função. Minha rima dá mais grito do que gol no Itaquerão. Eu sou o Itaquerão, mas não vai rumar nada que eu também sou timão. Tem uns que correm, outros que morrem e tá pianinho. Diferente de você que vai morrer paradinho. Então é melhor você tomar cuidado, porque eu faço verso que é improvisado. Uns cola na batalha e traz improvisada. E quem não arruma nada, faz torcida organizada. Não é torcida, meu mano sem maldade, cê não sabe da minha vida. Cê é timão, cê vai voltar pra sua casa. Pode ser timão e pumba, cê trombou com Mufasa. Eu trombou com Mufasa, eu piso igual Barata. Minha arte é de viver, então viva o Raku na Matata. Porque cê sabe que eu mando se fuder. Isso aqui é viver, hoje eu vou matar você. Ele é Raku na Matata, quando ele tá rimando. Só que contra mim, meu truta, sua batata tá assando. Pra arrancar grito, batata tá assando. E esse frango aqui tá frito. Agora eu vou se fuder, é o frango frito. Você com postura de KFC. E esse aqui é meu momento. Minha batata não assou. A sua já queimou faz tempo. A lenha não queimou. Meu truta sem maldade. Você não indagou. Não é KFC. Você é frango assado. Eu sou o UFC. Hoje cê sai finalizado. Finalizado. Até porque agora eu faço verso improvisado. Pode vinte eita contra mim no tatame. Cê some. Porque só vai tomar cotovelada de John Jones. Então pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmã Sulo HD. Então bora lá continuar com o vídeo. Satisfação, satisfação. Ei, vou te matar. Então, satisfação. No beat do pancão, ele nunca foi. No Mandelão, cê tá ligado. Que eu te mato agora, dá um pause. Olha a cara do menor. De nerd da Lan House. Você é muito feio. Olha a cara que dançava. Freestep no recreio. Na moral, aqui cê não decola. Menor é uma lei de escola. Vai nerdão, passa a cola. Mas cê nunca faz ataque. Cê quer bater de frente comigo, você nunca que aguenta esse baque. Esse que é o Mikezinho. E sabe nem fazer ataque. É por causa da escola. É você que putava restart. Bata de frente. Falou que eu não fui no Mandelão. Eu sou de BH. Nós embraza no Serrão. Bagulho é muito louco. Sabe, mano, que eu te bato aqui instantâneo. Leve-H é o vale da terra. Assim mesmo que eu sei o teu crano. Rimas em três, dois, um, rima. Você falou que vai me levar aqui no Serrão. Só que eu vou te matando, meu mano, demonstrando a improvisação. Eu vou demonstrando a improvisação. Na escola, eu tomava a sua janta e te dava um cuecão. Lidava um cuecão para que esse papo trevasse não. Ai, Mikezinho, cê não é tão bom assim. Esperava mais a gastação. MC que veio pra batalha. Sinceramente, cê trouxe só a decorada. Na época da escola, eu enviava sua cabeça dentro da privada. Ok, cê mentira. Cê tá ligado, nerd de CS, só que aqui cê não atira. Meu mano, cê tá ligado, então cê acostuma. Cê esperava de mim, de você eu não esperava porra nenhuma. Não esperava porra nenhuma. O meu ataque, ele é bem fatal, como se fosse uma puma. Ai, meu irmão, eu vim pra rima e aqui tá tudo beleza. Não esperava nada, irmão, então cê conta com o ataque surpresa. É, o ataque surpresa, só que você na pelada cê nunca joga, então eu deixo pra natureza. Você falou que tá tudo beleza, aqui na destreza. Eu nasci há 10 anos atrás, fiz um hip hop. Raul, maluco beleza. Maluco beleza, sua rima da tristeza. Sinceramente, cê não é coerente. Você rima, não tem nada de uma beleza. Ai, irmão, sinceramente, comigo tá decapitado. Maluco beleza, 10 anos atrás, por isso que cê tá desatualizado. Nós dois é desconhecido, só que eu tenho disposição. Cê tá ligado, vou ter que agora fazer e não vou sair na mão. Sabe por quê? Vou ter que aqui te bater, vou te mostrar aliado. Biti até de eletrônica, chuva com energia, mó e eletrocutado. Mas deixa eu voltar, porque errar não é meu esquema. Porque eu tô na aldeia e eu faço, esse é meu lema. E aí, parceiro, vou te mostrando, agora tá osso. Até porque tá de bigode fino, só que eu que arranco o pescoço. Cê tá ligado, meu verso é insano. Se errar, não faz parte dos seus planos. Fala, por que cê começou errando? Ele falou, eu não quero sair na mão. Olha o tamanho aqui desse negão. Se quisesse sair, já tava no chão. Ei, cê tá ligado que hoje eu quebro sua trônica. Biti de eletrônica e essa é a treta. Cê nasceu pra ser a Locke e eu, David Guetta. Eu não sou a Locke, o Locke que produz o Renan. Tá ligado, meu truta começo errando, mas cê vai virar meu fã. Ai, você é baixinho, olha na frente o tamanho do negão. Mas aí, truta, tamanho não é nada. Olha o tamanho da disposição. Tamanho não é documento, eu não tô sozinho. E é por isso mesmo que eu vou rimando e eu vou seguindo o caminho. Sabe por que? Pra rimar contra o Black Jane, chamaram o Renanzinho. Primeiro veio o Monstro da Norte, depois dele já chamaram o Monstrinho. Monstrinho não que eu cheguei primeiro. Você tá ligado, eu bato agora, eu sou verdadeiro. Você sabe mesmo, e agora, e aqui nesse caminho. Você fica quieto, meu truta, a Norte não construiu sozinho. Não, igual a Leste, e você não tava aqui. Então é melhor você parar e falar merda, porque eu tô aqui pra evoluir. A Norte não se construiu sozinha. Da hora, parça, esse é o elema. Só que você já ficou no passado, e o Black que veio tomar cena. Tomar cena querendo só me diminuir. Porque cê não vem aqui, manda até uma rima, aqui na roda de free. Aê, parceiro? Eu vou ter que dizer, eu mostro a que proceder. Já que cê fala do Prado, o Salvador é bem mais monstro que você. Esse é o proceder, eu não quero te diminuir. Porque a vida já fez isso por você. O que não tinha da parceira, você se fudeu. Quem tem que fazer a minha vida pegada, que é melhor pior do que eu. Já mato o magrão, sabe, não vai ter nem competição. Toda que eu te deixo é no chão. Hoje, o Edelwell vai ser o caralho. Hoje não vou perder pra essas gracinha. Vou com tudo, vou dar o meu necessário. Eu dou o meu 100% e saí com a folhinha. Aê, por essa sessão, hoje você pede pro tubarão. Faz esse Edelwell, já que você tem essas manias de perder pro tubarão. Hoje não vai ter desenho, pode aumentar o volume. Você pede, então assume. Esse é o empenho, mata o MC patético. Sou poético, mete o gol nos acréscimos. Trinta segundos é pouco tempo, pra quem manda trinta rima em trinta milésimos. Esse cara, no caso, não é você. Porque em trinta milésimos, mano, foi o tempo que cê fez, aliás, pra nascer. Não me leva mal, falando um bolão, meu parceiro, cê tomba. Essas tais manias de perder pra mim, cê quis dar um passo maior com a perna, não é o perna longa. Se pode, cuzão, você vai morrer sozinho. Tá igual o Piu Piu, não viu pra jola, viu caramelo? Eu acho que eu vi um cachorrinho. E disse que é jogada bom, que vai fazer o gol nos acréscimos. Mano, eu tô rimando um décimo e nem me estresso. Cê tá ciente, meu parceiro, que agora você vai pedir até uma dó. E não vai ter como ser pior. Porque eu tô vendo você dar o seu melhor. Tá apanhando pra caralho, você é muito fraco. Esse aqui é o Whindersson Nunes, tô batendo igual popó. Isso não vai ser regredido. Da hora ver você, achei que cê tinha morrido. Porque eu nunca mais vi esse cara. Sinceramente, nunca mais mandou uma rima rara. O Mike que vem no beat te espanca. Só ganhava aldeia porque era uma criança branca. Aê, cê tá ligado? Eu não me atrapalho. Agora cresceu e é um adulto feio pra caralho. Olha que bacana, parece o personagem do diário de um banana. Aê, vai lá contar a sua história. Porque o Mike Z vai acabar com a sua trajetória. Satisfação da galera da batalha. Da onde eu vim, cê sabe eu não posso dar falha. Sumir, a Mike se acostuma. Que depois de sucro de fruta, cê não é mais porra nenhuma. Rapaz, se liga. Agora que eu vou te matar. Era criança e ganhava por isso. Cê tá panguando. Só porque eu te espanquei quando eu tinha 12 anos. Aê, moleque. Cê pode ficar ligado? Que vai no chão. Aê, moleque. Tá ligado que eu vou chegando. Mano, eu vou mandando, vou esculachando. Lembra de suco de fruta? É vagabundo? Cris tá gordinho. A idade tá chegando pra todo mundo. Vamos lá, família. Cê não entende por que eles falharam? Corto o dedo dos que me apontaram e mando todos pra vala. Se você não é capaz de entender, nem fala nada. Sua mente se cala. Não, não. Eu não vou me calar. Se eu quiser subir na vida, mano, eu vou ter que falar. Realmente me vaiaram e mandaram mal. Mas eu continuei rimando porque eu sou profissional. Eu não tenho nada a ver com a atitude alheia. Se eles me vaiaram, fizeram coisa feia. Mas eu tive que voltar pra aldeia. Pois a força do meu sonho é maior do que a vaia de que eu odeia. Mas eu não tô nem aí. Eu tô provando pra todos que eu sou MC. E os que me vaiaram, queria estar aqui. Tiveram que me vaiar, pois não conseguem aplaudir. Obrigado a todos que gostaram do vídeo. Se inscrevam no canal rumo aos 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou até um top 15 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal, rapaziada. Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho. Tamo junto. É nóis. Falou, Rima. Sou o HD aqui.